Cara, e assim, eu só vou... Aí é meu ponto, tá? Eu sei que não é por você, não. Mas, cara, não tem como uma pessoa ser uma pessoa incrível tendo esse tipo de postura, cara. Tipo, eu entendo, mas assim, cara, a igreja... É porque a fechadura ainda tá caindo. Sim, sim, mas assim, a igreja e quem está na igreja tem que parar de machucar pessoas pelo que elas são, tá ligado? Tipo, eu não vejo ninguém de igreja e falar nossa, fulano é bandido. Nossa, fulano não sei o quê. Não. Eles batem em pessoas pelo que elas são. Então tem que parar de machucar pessoas, tá ligado? Tipo, de falar... Ah, você... Esse discurso de medo de... Ah, você vai pro inferno e não sei o quê. Mano, quem é você pra falar isso, tá ligado? Tipo, cara, na moral, assim... Olha, acho que não tem um crente que se você não pegar... Me dá meia hora no Instagram da pessoa o que eu acho de coisa errada, anjo. É. Então não vem com esse papinho pra fora de que... Ah, não sei o quê. Cara, não, velho. Não, não é assim, cara. Deus não tá vendo isso, tá ligado? Na história, a escravidão já foi aceita e recomendada dentro da igreja. Exato! E na Bíblia, tá? Perseguição de pessoas. Há pouco tempo, infelizmente, a condição racial ainda era. Lembrar que a mulher também já foi. Já foi considerado produto, bem, bem material, não pessoa. Então, assim, hoje você falar, ir a público e dizer assim, olha, você é preto, você não vai pro céu porque você é um objeto. Isso não existe mais, isso é ridículo. As pessoas entenderam que não faz a menor diferença a cor da pele. Exato! Mas nem sempre foi assim dentro da igreja. Só que hoje elas continuam com o mesmo discurso pra homoafetividade. Olha, a gente ama você, mas você vai pro inferno. Eu acho que a igreja tem que ser um lugar de acolhimento pra todos. Tem que ser um lugar que abraça. Isso. Tá? Não um lugar que segrega. Isso me impede muito. Esse tipo de igreja me impede. Eu gosto muito de igreja. Já falei isso várias vezes aqui. O Marcão sabe disso. Sim, mas tá começando a me irritar já um pouco. Já tô ficando enjoado. Eu gosto. Repetitivo, né? Não, e... Repetitivo. Gostando de igreja, gosto de igreja, vá se faz caca. Ele já falou isso pra mim 500 vezes. Você não devia gostar tanto de igreja assim, não. Repetitiva. Hermínia. A gente, quando almoçou... A gente, quando almoçou junto na última... A gente falou sobre isso. Sim. No almoço você falou cinco vezes. Então. Hermínia. Chato, né? Repetitivo. Pelo amor de Deus. É Alzheimer. Sabe? Eu começo a entender o pessoal não querer você esperto. Sabe? Fica me cortando, sabe? Não é irmão. Mas eu acho que a igreja tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar que abraça as pessoas. Uma vez, eu fiz parte de uma igreja onde um dos garotos que dava aula pros adolescentes, ele era gay, mas ele ainda não havia se descoberto, digamos assim. Ainda não havia, até porque ele convivia num ambiente que o culpava. Ele convivia com a culpa. E um dia, teve uma reunião na igreja, de pais e mestres, sem esse garoto, pra saber o que fariam com ele. Porque era nitidamente um garoto gay dando aula pra adolescentes. Porque ele tava traficando drogas, tava roubando. Porque ele era gay, sabe? Então, queriam excluir ele, tirar ele da escola dominical, tudo isso. E uma das coordenadoras da escola dominical, ela fez uma defesa muito bonita. Que eu guardei isso. Que ela falou, tudo bem que vocês querem excluir ele, porque ele é gay e isso é um pecado. Então, façam isso. Mas me excluam também. Porque eu também tenho o meu pecado. Mas diferente do dele, vocês não sabem qual é. Mas eu também tenho o meu pecado. Então, se vocês querem excluir ele pelo pecado aparente, me excluam também pelo pecado que ninguém sabe. E eu acho que essa defesa que ela fez foi um negócio muito bonito. No final foi excluído os dois. É o novo discurso de aquele que não tem pecado, eu tirei a primeira pedra. Exato. Assim, eu acho que é válido pra esse ambiente. Mas ele é errôneo na base, tá ligado? Porque esse moleque não comete pecado nenhum, tá ligado? Sim. O que as pessoas precisam colocar na cabeça, tipo... Que é um bagulho que tá acontecendo agora, nessa bagaça desse país. É comparar coisas desiguais. Igualar coisas desiguais, tá ligado? Tipo, alguém, tipo... Ter a orientação sexual que quiser, não é comparável a nenhum tipo de pecado. Porque essa porra não é um pecado. Tipo, é o que a pessoa é, tá ligado? Então, tipo, não dá pra comparar esse idiota que tá no governo e a galera que segue esse cara com qualquer coisa que aconteceu antes. Sim. Porque é outra coisa muito pior. Então, assim, não dá pra comparar, tipo... Não, esse governo... Tenebroso. Tenebroso. Então, as pessoas comparam coisas absolutamente desiguais. Tipo, ah, não. Ah, mas você aceita tal coisa, por que não aceitar... Ou não sei o que isso é na igreja. Não, tipo, não é uma comparação. Tipo, cara, é um... Deveria, né? Não é, eu sei que não é, mas deveria ser um lugar de amor, cara. Pelo amor de Deus, assim, é... É tão surreal a pessoa acreditar num cara que fala sobre aquilo. A palavra pecado, na Bíblia, ela não tem essa conotação que a igreja dá. A palavra pecado no Novo Testamento é grega, é amartion, significa errar o alvo. Ou seja, você tá tentando acertar, tá tentando... Você vai pra um curso de arco e flecha. Quantas vezes você vai errar até acertar? Todas as vezes que você errar, o dono do sítio lá, ele vai te expulsar? Uhum. Te excluir, ou vai te espancar? Porque você errou o alvo? Ou você vai ficar ali, eles vão te incentivando até você conseguir caminhar? Ou ele vai pegar a tua mão e falar assim, ó, vamos junto ali, vou testar como é que faz. Este é o sentido de erro, de pecado armartion na Bíblia. Então, assim, tipo, você, sei lá, tem problema com vício. E aí você passa duas horas sem se drogar, passa cinco horas. Esse é o sentido. Em nenhum momento o sentido é te jogar fora. Uhum. Você tá entendendo? Como muitas igrejas fazem, nem todas. A gente não gosta de generalizar. Tem muita gente boa espalhada por aí. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo, procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora, tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.